Olá, pessoal, eu sou o Tino Freitas, estou aqui a convite do Histórias na Sua Escola para mais uma conversa bem descontraída sobre literatura infantil, sobre escrever histórias, sobre contar histórias, e hoje a nossa conversa é com o querido Roger Mella. Vou fazer aqui uma pequena apresentação do Roger, antes da gente conversar, para que a gente já entre livres dessas formalidades, que a gente tem uma proposta super informal aqui para vocês. Bom, o Roger é escritor, dramaturgo e ilustrador. Eu diria que o Roger é mais, o Roger é um artista múltiplo, o Roger inclusive canta muito bem, pessoal. Ele é formado pela Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, seu trabalho singular como autor, principalmente de obras voltadas para crianças e jovens, tornou um dos brasileiros mais destacados no cenário nacional e internacional. Conquistou diversos prêmios, como o Japuti, o Prêmio Especial Adolfhausen, o Prêmio Pelo Conjunto da Obra, o Prêmio Monteiro Lobato, enfim. O grande prêmio internacional, Space Infants, na Suíça, acho que é o Foundation Space Infants, é isso, né, Roger? Conquistou duas vezes o selo Weiss Ravens, da Biblioteca Internacional de Munique, e em razão de seus vários trabalhos premiados, tornou-se o concurso de prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Feminist. Em 2014, Roger, pela sua obra, ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio internacional para quem lida com a literatura infanto-juvenil, no planeta que já talvez do universo. Parece muita coisa, mas o Roger é essa figura querida, muito generosa, e um artista de múltiplos talentos, com o qual a gente vai conversar agora. Seja bem-vindo, Roger. Ó, uma honra estar aqui com você, você premiadíssimo, você é grande escritor, grande promotor da leitura, e nesse contexto, né, falando para as pessoas que amam livros, é uma maravilha. Bom, Roger, a gente, dentro aqui do Histórias Nossa Escola, a gente promove encontros de escritores com as crianças, a gente leva livros à escola também, tem uma parte do programa que é a distribuição de acervos nas escolas, entre outras coisas. Eu fiquei curioso aqui, porque você escreve, mas você ilustra, talvez tenha começado ilustrando histórias para as crianças. Para criança é tão complicada essa definição, mas, enfim, estou simplificando aqui. Mas é, é sim. Eu fico pensando que o Roger, quando começa a se interessar pelo desenho, sem saber que estava se interessando pelo desenho, como era esse Roger, né, criança desenhando? Era um cara que desenhava em todo canto da casa, ou talvez nem desenhasse. Conta um pouquinho desse Roger menino, para a gente ver depois o que se torna esse Roger. Pois é, eu nasci em Brasília, né, então é uma cidade planejada, mas ao contrário do que muita gente diz, era uma cidade, era um lugar que já existia, como interação do humano há 10 mil anos, né, então aqui nos arredores, aqui na região do Distrito Federal, Goiás, Tocantins, já tinha toda uma relação com essas pessoas que caminhavam e deixavam imagens na pedra, primeiro na pedra, né, primeiro cravada na pedra, depois com pigmentos na pedra, e as crianças já desenhavam junto, não tinha essa separação entre adulto e criança. e, então, eu posso também imaginar que há pelo menos uns 5 mil, 6 mil anos atrás, crianças e adultos desenhavam juntos. E essa é uma das formas de diálogo, né, Tino. Eu acho que, assim, a gente também é de uma geração em que a palavra e a imagem, não que agora não seja, mas elas sempre estiveram misturadas. Brasília, né, Brasília, ela foi pensada por pessoas que usavam o traço como pensamento. Eu estava vendo ontem, exatamente ontem, eu li um texto de um escriba, portanto, um filósofo de teis morena, negro mesmo, no Egito, por mais ou menos 3 mil anos, e ele, quando fala das habilidades como escriba, ele fala dos desenhos que ele sabe fazer. Né, eu sei desenhar um homem correndo de um hipopótamo e um caçador de hipopótamos, eu sei desenhar as 12 espécies de aves de rapina. Quando ele está falando de uma textualidade, ele está falando de uma textualidade da imagem. não porque ele privilegia a imagem, porque ele pensa que a imagem é mais importante, mas é porque ele não sabe separar a imagem da palavra. Né, e se você vai decifrar o hieroglifo, hierógrafo, que está junto de uma ilustração, mas o hierógrafo é também feito de imagens, como a nossa letra da manhã, ele fala uma coisa incrível, ele fala a palavra sesh, que quer dizer desenhar, e quer dizer escrever. Né, é só. Então é muito próximo de grafar, ou de traçar. Eu acho que Brasília é uma cidade que une essa ideia do traço como a fonte da palavra e a fonte da imagem. E o livro como a casa da palavra e da imagem. Então realmente eu não sei o que eu comecei a fazer primeiro. Quando eu era criança eu sei que eu às vezes deixava de sair, a gente de Brasília viajava muito para ir para a praia no final do ano. Mas eu ia para a praia no primeiro dia muito para ver os bichos, tem muito fascínio pelos bichos, mas eu gostava de ficar em casa desenhando. E desenhando eu escrevia também, porque a gente gostava muito de quadrinho. e eu sempre desenhava e escrevia cantando. Então assim, para mim as fronteiras das artes elas são realmente interpenetradas. Elas são fronteiras... são fronteiras não claras. Não são limites, né? É uma coisa fúmula. Não são. É o limite que não limite, é o limite que expande. É quando você deixa a água escorrer pela... Você molha a planta e a água sai do vaso e inunda a mesa e atinge a madeira. Não tem como segurar esse limite. É um limite fluido. Não, esse escriba de 3 mil anos, ele me pegou. Me pegou porque ficou muito claro. Eu sempre fico falando que o livro sempre foi o livro ilustrado. Existem... Até agora, parece que foi encontrado o mais antigo livro ilustrado teria 4 mil anos. Mas se a gente pensar lá do outro lado do mundo, numa região em que havia uma mulher que foi a primeira escritora da terra em Reduana, primeira poeta, primeira mulher com registro histórico, primeira filósofa, mas quando eu falo a primeira poeta, a primeira pessoa, a primeira pessoa a professar a filosofia com registro cuneiforme. Mas o registro cuneiforme um dia foi uma imagem que se abstraiu até virar uma palavra. Eu acho que a palavra e a imagem elas não têm realmente essa separação tão clara. A gente fez isso para entender. A nossa sociedade, ela faz a quebra para entender. Mas eu acho que agora é a hora de ver o todo. Muito bem, Roger. Eu fico pensando que a gente tem essa percepção, às vezes sem querer, de que o livro... A primeira vez que eu ouvi você ressaltar isso, de que o livro sempre foi ilustrado, eu disse, gente, mas isso é meio óbvio, né? É, é óbvio. Mas falta essa percepção da gente, porque quando a gente traça a ideia do livro para a criança, a gente tende, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, tendem a diminuir isso que se faz, artisticamente falando, sem perceber que a gente está ali ampliando o olhar artístico de qualquer desses leitores, se sejam crianças ou adultos, para uma conversa entre texto e imagem. E você falando agora que gosta muito de olhar os bichos, de desenhar os bichos, e eu me lembrando aqui de que você, como com o gato viriato, ou você com a flor do lado de lá, você conta histórias com bichos como poucas pessoas contam, sem precisar da palavra como narrativa, a narrativa visual que você emprega bem. E eu fico pensando, Roger, esse Roger que gosta de desenhar, de observar bicho, planta, ele olha, esse olhar especial que você tem para, o que te chama a atenção quando você olha assim, por exemplo, vou lembrar agora do Carvoelinhos, onde você tem o personagem que conta a história lá, é o... O Marimbondo. O Marimbondo, né? Uma vespa, é. Uma vespa moleira, né? Pois é, ali estava uma... Eu achava necessário e tinha vontade de fazer um livro sobre esses fornos que eu via e que me parecia uma espécie de arquitetura da contradição também. Ali tinha uma coisa acontecendo e que as pessoas iam falar, isso envolve trabalho infantil, isso envolve, portanto, trabalho escravo, isso envolve destruição, do bioma... É tudo a ver com o meio ambiente, essa questão que está tão clara para a gente. Mas aí a questão é, como fazer com que essa história não perca o dado ficcional dele? Porque assim, o que você faz quando você entra com temas tão fortes é que talvez você esqueça que aquele menino é aquele menino. E ele tem tanto direito de ter a sua história ou aquela menina, né, ele, ela, ele tem o mesmo direito de ter a sua história contada que o menino, o menino Hamlet, ou o menino Machado, ou o menino Braz Cubas, eu, é assim, a gente não pode fazer com que o tema seja mais forte que o humano e ao mesmo tempo essa é a maneira de falar do tema, porque não se pode deixar de se falar no tema, mas a gente tem que ser, a gente tem que ir fundo na personagem, isso é uma grande contradição maravilhosa, assim como a minha maneira de chegar ao humano foi pelo não humano, foi pelo narrador que nem sequer é humano, que é o marimbondo, que não entende aquilo, foi a maneira de não transformar o menino numa, num marcador antropológico, ou num marcador, é preciso falar, estudar a antropologia, mas a função da história, não há função, é uma não função, mas é pegar, é ir na personagem, é ser a independência ou morte, como diz a Emília, e esse narrador que ainda nem é humano e não vai ser nunca que é a mariposa, é a mariposa, é a vespa, que nem sequer é boa, porque ela também está fazendo uma casa de cabeça para baixo para colocar uma larva que ela vai deixar meio morta, meio viva para alimentar o filhote dela, ela fala, eu não sou boa, eu não sou bom, eu nem sequer sou, mas ele pode fazer isso, ele pode aí, quer dizer, é incrível como é difícil fazer isso que a gente faz, é tão interessante que pode parecer ser fácil, mas é difícil, não é, Dino? E para quem, enfim, está entrando, quem ouviu falar de Roger agora que está querendo conhecer um pouquinho mais, eu gosto de dizer que você transforma esses pequenos personagens em grandes narradores, como acontece no Enredoana também que você, o narrador é um grão de areia, é um grão de areia, mas ele é personagem, ele está ali como narrando a parte do seu olhar, ou quando você transforma a história lá, eu estou dizendo o pessoal do Roger que escreve, e ilustra, mas também do Roger que escreve e traz parcerias para fazer os seus livros. Mariana Massarari, sua parceira também. A Mariana Massarari, ela é um patrimônio do mundo, eu não diria só que ela é um patrimônio do Brasil, ela é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, eu não sei dizer o que a Mariana é, a Mariana é uma, claro, ela é uma grande criadora de personagens, porque eu sempre falo assim, eu entrei nesse negócio do livro desde criança, nunca foi pela imagem, nem pela palavra, nem pela história, nem pela literatura, foi pela personagem. eu sempre falo que quando alguém encontrou o Tennessee Williams num navio e falou uma fala da Blanche, ele falou, é a minha Blanche, o autor era capturado pela personagem Blanche de Bois, que é uma personagem interessantíssima, né, que é uma personagem que ela é afastada da sociedade, porque ela começa a ser considerada louca, então até o momento em que está tudo bem, ela ser, essa personagem alinada, tudo bem, mas a partir do momento que ela incomoda, ela precisa ser separada. e aí o Tennessee fala, é a minha Blanche, né, aí essas coisas, aí eu acho, Tino, que por isso que você falou de começou com a criança e quero ficar com a criança sempre, porque criança é aquele que cria, infante é aquele que não tem direito a fala, e tudo bem porque as metáforas, elas se, a infantaria era porque eram quem ia nos servos, eram aqueles que não tinham direito a fala, mas a palavra infância, ela se transformou, né, mas a palavra criança ainda continua a ser aquele e aquela que cria, ou seja, aquele e aquela que nunca será silenciado, então eu penso aqui, se aqui em município de Formosa, na Gruta da Onça, as crianças já desenhavam com os adultos, é que eles já estavam fabulando em sociedades que aproximavam mais a voz da criança da voz do adulto, era um diálogo, talvez agora a criança seja considerada alguém sem fala, e a criança não tem mais essa que tem fala. Acho importantíssimo isso que você colocou aí, de que os adultos e as crianças fabulavam juntos, e talvez quando você tem aquela lembrança de um professor que ficou na mente da gente, normalmente é aquele professor que fabulou junto com a gente na sala de aula, seja ele um professor de matemática, seja ele um professor de filosofia, mas é aquele que conversava conosco e não só para... despejar isso aqui com vocês, eu vou... Tino, isso, 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 por exemplo, com você e Ana nos roedores, a gente vê isso, a gente lá naquela hora aconteceu uma coisa ali que só a gente sabe o que aconteceu, igual ali na caverna, não é uma caverna, a pedra da onça, a mesma coisa acontece, o Brasil é um país de professoras e professores bibliotecários, bibliotecárias educadores, educadoras que estão fabulando o tempo todo, às vezes eu vejo as pessoas falando ah, mas porque o professor, o professor no Brasil, a professora é aquela pessoa que cria também, nesse sentido ela se irmana nessa fabulação, porque o tempo todo que está acontecendo é que se está possibilitando a simulação como o grande exercício de proposta, sem a simulação, sem a criar, eu sei que simulacro muitas vezes vai ser considerado uma imitação torpe da vida, mas mesmo essa imitação ela me permite me permite fazer filosofia, fazer poesia, fazer ciência, sem fabulação, ou seja, sem simulação da vida, como seria se o Roger fosse o Tino e se o Tino fosse um elefante ou um ornitorrinco, como seria, quer dizer, a gente não pode achar nunca que esse animal, essa ânima e a gente também volta a criar as histórias fundantes da América pré-hispânica, do Brasil, que fala que, grande parte, fala que antes eram os humanos, antes era o humano, e muitos dos humanos vestem a roupa da onça, decidem, mas todo mundo foi um dia humano, então, é natural que se fabule a partir desse que tem anima, desse que tem alma, mas é desse que é animado, mas é o que tem alma, então, a gente está falando, não alma, alma, como a gente está falando, mas de uma essência que decidiu, eu quero não ser humano, mas eu continuo sendo humano, então, a gente está falando o tempo todo dessa possibilidade de fabular, de criar horizontes impossíveis ou realidades paralelas, agora está metaversos, está na moda e tal, mas eu acho que a gente sempre fez isso, né, o que acontece é que essa ancestralidade, ela já era muito de ponta, ela era a tecnologia mais avançada, né, então, a gente vai se reencontrando com isso. Eu fiquei aqui curioso com essa conversa toda, Roger, de passear, e gostei muito dessa perspectiva do professor com as crianças, e essa coisa da gente ir criando, recriando, e penso que a literatura na escola, quando a gente traz os livros, a gente pode aproximar mais o leitor da gente, é o que a gente faz, de fato, como você diz, no Roedores de Livros, a gente tem a literatura para transformar aquilo tudo em afeto, né, numa relação, e, mais antes um pouquinho, você estava falando de que o tema, ele está ali, mas a gente tem que pensar muito na personagem, para que se fale do tema, e eu queria ressaltar, para quem for mais curioso e quiser conhecer mais o Roger, um pouquinho as obras, o Roger passei por temas os mais diversos na sua literatura, como, por exemplo, no Cavalhadas, ele vai falar sobre cultura popular, e o que acontece aí pertinho, o que acontece ali em Pirinópolis, que é uma grande festa e que fica muito bonito como essa coisa da onça, né, eu acho que do Cavalhadas, que é essa coisa de se vestir, você acabou de falar disso, de se transformar no outro, meio que personificando a fantasia, sei lá, tem um sentido todo disso daí também, né? A Cavalhada de Pirinópolis, as Cavalhadas, eu lembro de indo as Cavalhadas, ter visto o Cavaleiro Mascarado, que é diferente, ele faz uma paródia dos Cavaleiros Mouros e Cristãos, que são muito aparamentados, os cavalos são cavalos maravilhosos, super bem tratados, a roupa é toda trabalhada, na filigre, aquilo é um trabalho de um ano inteiro, né? é um trabalho que envolve muita gente para que aquela representação ela seja uma representação viva dentro da sociedade, mas ela é tão complexa que ela mesma gera o Cavaleiro Mascarado que vai fazer a paródia daquele, e aí tem essa coisa de mudar a voz, usar a máscara de onça, talvez seja uma das máscaras mais ancestrais, mas tem o Unicórnio, tem as máscaras de boi e eu lembro de ter visto um Cavaleiro, quando ele se vira para a gente, né? e ele está com as fitas, ele está com o guiso, ele verdadeiramente, ele é todo sinestésico, ele é todo possibilidade do deboche também, que existe na figura do folião e tal, na figura que contesta a própria história, por isso, então, uma sofisticação, e é como, assim, você vê aquilo é um encontro com a personagem, né? Então, eu lembro de ter visto, lembro de ter visto criança ou agora, e às vezes esses Cavaleiros, eles, a roupa é feita de pedaços de plantas também, é como se fosse um ar-simboldo de Pirinópolis, e na história, o menino vai levar a flor, ele vai pegar a flor do cerrado, então, ele vai precisar trabalhar as peçonas, as máscaras, né? Ele, como ar-lindo, o menino ar-lindo, não tem essa força, então, ele precisa da máscara da onça, mas a máscara está com o adulto, e o adulto empresta a máscara, e aí, ele se esquece, ele se esquece por um momento que ele também é ar-lindo, né? Isso foi muito interessante, depois virou um filme também, e foi incrível, porque teve um contato com a população de Pirinópolis, e é isso, é também a possibilidade de um diálogo, na hora de desenhar, eu uso, eu uso, eu passei a usar muito a tinta de parede, né? Porque ela é uma tinta que ela entra em cima do papel, trazendo uma nova camada, toda criança sabe que é bom de desenhar na parede, então a tinta de parede traz a parede para o papel, ou para o outro suporte, que seja, e aí você pega o lápis de cor em cima, e aquela tinta, se você pintar com um rolinho ou com um pincel, ela se transforma em uma superfície porosa, quase que uma lixa, né? Então o pigmento do lápis de cor, do giz de cera sai ali com muita força. Então a gente está falando, eu acho muito interessante também, né, Tino, assim, essa ideia de que a arte, ela é o artifício, né? Você vai trabalhar com uma... A palavra é o maior artifício, mais importante artifício, junto da cerâmica, que a humanidade criou, mas a imagem, ela é da natura, né? Se um peixe vê a foto, peixe siamês, vê a foto de um outro peixe próximo a ele, ele se eriza como se fosse um outro. Se uma criança, um neném, vê a imagem da mãe no iPad, ela fala mãe, mas aquela não é a mãe dela, aquela é uma... é uma simulação. Mas o que é incrível da arte é que esse artifício faz com que você possa simular um mundo que você construiu, uma utopia não tão distante, né? Assim, ali você está simulando o que você quer ser e como você quer se relacionar com o outro, com os outros, né? Por isso, eu acho que é fascinante, por isso que eu acho que o trabalho dos roedores, o trabalho do professor em sala de aula, eu sou vice-presidente do Instituto Quindim também, que é um grande admirador desses roedores maravilhosos, e o que acontece? Esse trabalho é um trabalho difícil, mas não é um trabalho impossível, é um trabalho possível, é um trabalho que muitas vezes vai ser feito pessoa a pessoa, né, Tino? muitas vezes isso faz a diferença, mas não é fácil. Eu acho que a gente pode, enfim, o nosso papo tem um limite de tempo, Roger, e você colocou, você disse uma coisa que eu acho que ecoa muito na minha cabeça, e só para quem quiser conhecer mais um pouquinho, o Roger está falando do Roedores de Livros, que tem aí o arroba Roedores de Livros no Instagram, quem quiser conhecer, o Roger está falando do Instituto de Leitura Quindim, que acho que é arroba Instituto de Leitura Quindim, não é isso, Roger? É isso, é isso aí. Você pode conhecer mais também sobre esses projetos aí como curioso, mas olha só, eu penso, e vamos finalizar chegando nesse lugar, Roger, que é o fazer a diferença. Te ouvindo agora, eu percebo mais ainda, com a potência maior, essa leitura de que criança é aquele que cria, e quando você fala de experimentar novas texturas, novas técnicas, uma descoberta, novos jeitos de contar histórias que às vezes acontecem ali do lado da gente, quer dizer, você foi a Pirinópolis, você se emocionou com aquilo e você colocou isso da sua maneira para que outras pessoas também tivessem esse contato. Eu acho que o professor na sala de aula, o mediador de leituras, ele tem também esse poder de ser criança de se recriar, de recriar, de criar estratégias, fórmulas de lidar com a arte e lidar com a vida. E que o livro como a casa da palavra e da imagem, ele permite, muitas vezes as pessoas vão falar assim, não, mas eu sei como trabalhar a palavra, eu sei como trabalhar os elementos da análise sintática, mas você também pode trabalhar esses elementos com a imagem. Como? Ouve as crianças, esse é o momento dialógico, esse é o momento como ali na... Eu quero que todo mundo vá visitar a Gruta da Nossa, porque ali esse diálogo já estava acontecendo e talvez esse diálogo seja um diálogo silencioso muitas vezes. Não tem problema se a pessoa não falar o que acha, entendeu? Muitas vezes a nossa relação com o outro se faz através do silêncio, se faz através da palavra, mas o silêncio é uma espécie de grito, às vezes é um grito mais forte. E aí nós somos, ao contrário do que pareça, nós somos muito ligados à imagem. Agora falando especificamente do Brasil, é um país que as pessoas escolhem, as pessoas se vestem, elas fazem combinações de cores não usuais, difíceis, resulta incrível o que a gente vê andando pela cidade é que as pessoas sabem combinar cor. Pessoal, não é fácil, não é dado, não é todo mundo que sabe, a gente sabe, nem todo mundo sabe, mas a pessoa vai falar assim, eu não sei, mas não saber também é uma voz, entendeu? Ah, mas fulano não sabe, bota uma coisa que não combina com a outra, não precisa combinar, entendeu? E se a gente consegue arrumar um jardim, e arrumar às vezes é desarrumar, se a gente arruma mesa, se a gente coloca um vaso, escolhe flores, e fala assim, pra você tá ruim, mas pra mim tá bom, é a mesma coisa com a imagem em geral, né, vamos ouvir as crianças, eu acho que professoras e professores já fazem isso, claro, existem pessoas que estão em processo ou que tem uma verdade absoluta e tal, mas o que a gente vê, viajando pelo Brasil afora, né Tino, aqui no Distrito Federal muito, é que as pessoas têm soluções incríveis, acreditem nas soluções, e vamos, olha, eu estudei naquela escola fantástica da 104-304, recomendo a todos que vão naquela biblioteca de escola, ali só tinha uma coisa que eles falavam, esse é um espaço para a criação, não é um espaço para a cópia, vocês podem copiar onde vocês quiserem, ninguém tem nada contra a cópia, mas esse é um espaço da criatividade, então, visitar essa escola eu acho que é interessantíssimo, porque ela também é uma referência no Brasil, né, eu espero que ela continue como ela era. Roger, Roger tá falando da escola de criatividade aqui em Brasil, na Asa Sul, a 104-304, não é isso, Roger? Exatamente, que é um modelo, é assim, ela é um protótipo de uma ideia fantástica com vários educadores, educadoras, arte-educadores, educadoras, e um projeto do Lúcio Costa com Anísio Teixeira, então é uma maravilha, e eu não sei como é que não, ela tem que ser patrimônio, né, a gente tem os exemplos, gente, a gente tem as fontes, e a gente conta com as pessoas, citamos aí vários lugares, né, Tino, para... Isso, lugares e possibilidades, mas fica sempre ecoando aqui na minha cabeça, Roger, essa ideia de que criar sempre, a gente pode copiar, é fato, de fato, tá aí, imita isso daqui, desenha aí a Mônica, faz aí o menino maluquinho, bota uma panela na cabeça, mas a gente pode criar e respeitar essa criatividade, respeitar um pouco da liberdade, nós precisamos da arte também como uma forma de expressar a nossa liberdade, eu acho que é um tanto disso, e pensando um pouco nessa, acho que você fala um pouco de tudo isso nessa conversa, Roger, e eu queria, infelizmente, dizer que nós estamos aqui no nosso limite, e é sempre chato essa parte do limite, né, cara, porque na hora que o negócio está ficando bom, nós precisamos também ter os limites, mesmo dentro dessa criação nossa aqui, eu queria te agradecer em nome do Histórias na Sua Escola, dizer que é uma honra contar contigo, uma alegria partilhar, enfim, desse desejo louco de que a gente transforme as nossas vidas e as vidas dos outros a partir da arte, que isso seja... Uma maravilha! Um beijo! Eu agradeço muito, uma honra para mim, e que o Histórias na Sua Escola se expanda e a narrativa visual, ela esteja ligada nesse objeto múltiplo que é o livro, né, essas histórias que elas estão em todas as possibilidades e camadas artísticas. que a gente siga criando. É isso. Um beijo a todos e até breve. oi, 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 Obrigado.